Olá, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo bem, graças a Deus! Amigos, hoje o nosso vídeo é de suculentas, pequenos arranjos de suculentas. Eu gosto muito de arranjos, né? Quem me acompanha aí sabe que eu adoro um arranjo, principalmente aqueles, aquelas baciadas de arranjo, né? Mas hoje eu trago pequenos arranjos. E uma amiga querida, a Luna no meu rancho, há muito tempo atrás, ela pediu que eu mostrasse esse arranjo aqui, ó, que está nessa panela, né? É uma panela de cerâmica, ela já está perdendo aqui a tintura, né? Porque toma muito sol e acaba que vai ficando danificado, né? Então, essa aqui é uma paqueveria, né? Paqueveria Draco, por sinal, muito bonita, bem desenvolvida. A coloração dela está perfeita. E aqui nesse arranjo, existiam outras suculentas, umas aqueverias. Mas como estava ficando, esse aqui desenvolve bastante, aí eu tive que retirar as aqueverias daqui, tá? E quero convidar vocês pra fazer uma visitinha lá no rancho da Luna. Luna no meu rancho, ela é do Nordeste, né? E tem lá no sítio dela plantações de mandioca, né? Que aqui a gente, aqui em Minas, eu sou de Minas, eu até esqueci de me apresentar. Eu sou a Flor, sou aqui de Minas Gerais. E a Luna é do Nordeste. E eu quero convidar vocês pra conhecer Luna no meu rancho. Então, ela tem a, conforme eu falei, tem plantações de mandioca, ela tem alguns cajueiros, né? Ela trabalha, assim, em conjunto com o esposo, eu acho muito bonito, né? Família unida, que trabalha unida, permanece unida. Então, tem plantações de milho e ela tem a criação de ovelhas também. Então, convido vocês pra fazer uma visitinha pra Luna. Então, aqui está o primeiro rancho. Lindo, coloração bonita, perfeita. Aqui, gente, eu coloquei, né? Esses peixinhos, é uns mimos que eu gosto de tá colocando no vaso, ó. Aqui, que bonitinho. Deixa eu pegar aqui aqui pra vocês, ó. Olha aqui, que lindo. Olha isso. São dois filhotinhos, né? Que a mamãe tá aqui. Aí, o outro, vou pegar aqui o outro pra me mostrar pra vocês. dar uma balançadinha. Esse aqui, gente, olha que lindo que está. Esse aqui é um arranjo com a momoca, né? Ou mandala citrus. Olha que lindo. Olha que bacana. Aqui eu coloquei pedrinhas de rio, ó. Olha isso. E aqui no centro, ó. Aqui no centro. Olha que bacana. É albicans variegata. Olha isso que lindo. Vou baixar aqui. Deixa eu falar da cuia pra vocês. Vou afastar aqui o suporte um pouquinho. A cuia é uma cuia de polietileno. Olha que bacana que ficou. Então, tá um arranjo. A mandala citrus tá fechando bem aqui, ó. O miolo. É uma aqueveria muito bonita. E no futuro, com certeza, eu vou ter que retirar todas essas momocas daqui, né? Vou ter que retirar, passar por um arranjo maior. Tá bem fechadinho já. Aqui tem água, porque deu uma chuva maravilhosa essa noite. Eu vou até retirar aqui, né? Vou mostrar pra vocês como que eu retiro aqui a água do interior da planta. Aqui, ó, eu tenho essa bombinha, né? Eu não retiro de todas, não, gente. Algumas eu até deixo. Prontinho. Retirei de todas. Olha que maravilha. Vamos ao próximo. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. O próximo tá no vaso de cerâmica, que eu gosto bastante, ó. Aqui eu tenho a Lovely Rose. Aqui. Opa. Essa aqui, eu decapitei, já saiu um bebê. É a Pedra da Lua. Aqui. Esse aqui. Aqui, gente, tá num vaso de cerâmica. Tá sem cor. Tá sem cor. Mas é a Lipstick. Aqui. É a Gavoides Taurus. Aqui. É a Sirius. É um arranjo só de Gavoides. A Sirius. Essa aqui. Tá sem identificação. Mas já tá pegando, assim, um colorido. Lembra que essa aqui, ó, tinha sofrido demais com a viagem, né? Que ela veio de São Paulo. Ela veio lá do Sacoma. Aí ela sofreu muito. Mas já tá descartando as folhas antigas. E já tá pegando um colorido. E eu gosto muito desse arranjo aqui, gente. Olha que bacana que ele tá. Olha isso. Muito bonito mesmo. Se você estiver gostando, deixa aí seu like, tá? E faça seu comentário no final do vídeo. Vamos pegar essa pedrinha aqui. Ó. Pronto. Aqui eu vou retirar a água também. As Gavoides, a gente tem que ter um cuidado especial com elas, né? Quanto a água, né? Nas folhas. Ó. Prontinho. Então, agora eu vou mostrar outros arranjos pra vocês. Bem, e por último, está esse arranjo com lindas suculentas. O formato, né? As folhinhas delas são diferenciadas. É uma Equeveria. É a Ronione Topsy Turve. Gente, como essa suculenta dá mudas, né? Dá filhotes. Olha aqui. O sol tá começando a bater aqui, graças a Deus, porque tá frio. Choveu. E... Estamos com 14 graus agora. Oito e pouca da manhã. Sensação de 12. Sensação térmica de 12 graus. Mas está aqui essa lindeza. Pra encerrar o vídeo de hoje. Ronione Topsy Turve. Gosta do sol. Bastante luminosidade. Não tem problema de queimar as folhas, ó. Olha que lindeza essa roseta. Olha isso. Ela é do verde. Um tom de verde acinzentado. Olha aqui. Que linda. Coloquei bastante pedrinhas, ó. Aqui, ó. Lembrando, quando está chovendo muito, eu tenho que ter, né? O cuidado de retirar essas pedrinhas. Dá um pouco de trabalho? Dá sim. Mas é compensador. Olha que lindeza. Olha isso, gente. Tá parecendo um gramado, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui do substrato. Que é muito importante nessa época, né? Principalmente na época do chuvosa, né? Então, a gente tem que procurar fazer um substrato mais pesado. Com uma medida do substrato que você tem de costume aí. O meu aqui, eu utilizo um substrato rico em matéria orgânica. Só que eu tenho cuidado de colocar, principalmente nessas que formam, essas rosetas que estão nos vasos, que estão juntas, né? Eu coloco areia, né? Você pode estar colocando areia de construção, areia média, ou areia de filtro de piscina, que dão um resultado excelente. Olha aí que lindeza. Então, fica aquele substrato mais pesado. E isso é muito importante. Nossa, eu tô apaixonada nesse vaso aqui. Olha aí que lindeza. Então, às vezes, vai te ajudar muito você colocar areia, né? Igual essas glaucas aqui, ó. Esse vaso aqui, eu vou refazê-lo agora na próxima lua. A lua que eu gosto muito, a lua nova. Eu vou retirar essas glaucas. E vou refazer todo o substrato. Eu vou colocar bastante areia. Olha aqui. Nessa aqui, eu vou colocar areia de construção. Areia média. Eu vou fazer um teste. Eu acho que vai ficar bacana. Então, a gente usando um substrato mais pesado, nessa suculenta, principalmente aqui a glauca, eu já tive baciadas lindas de glaucas. Mas, era um substrato mais pesado. E agora, com o substrato que tá um pouco mais leve, parece que elas não estão, assim, com aquele, né? Com aquela, aquela beleza da roseta. Olha isso. Eu mostrei esses dias aí, um arranjo, lá no jardim, que é um substrato, que ele tá com um substrato mais pesadão. Então, as glaucas estão bem bacanas lá, né? Mas, acredito que vai melhorar. Se bem que aqui, ó, ela já começa a fazer um efeito diferenciado. Mas, vamos ficar aí na fé, gente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. A nossa emoção. E... Um beijo, né? Pra vocês, um abraço. E até a nossa... Te aguardo aqui no nosso próximo vídeo, na nossa próxima emoção. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.